Aplausos Aplausos A quem sabe diferente Em outras terras Ou outra gente Um barulho de mata Oi Batucada reúne Vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem pau Meu Brasil, Brasil Esquentai Vossos bandeiras Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Chegou a hora Dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Eu vou a penha Vou pedir a padroeira Para me ajudar Salve o morro do vintempo Induraça E eu quero ver Eu quero ver o tio santo Ao capandeiro para o mundo sambar O tio santo Querendo conhecer Nossa abatucada Não tá dizendo Que o molho da baiana Melhorou seu prato Não vai entrar No cuscôs A carajé E a bará Na casa branca Já dançou a batucada Com o iu iaiá Brasil Esquentai Vossos bandeiras Vossos bandeiras Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Vossos bandeiras Aqui em sambes diferentes Outras terras Outras terras Outras gente Um barulho de mata Oi, madrugada, reunir vossos valores, pastorinhas e contores Expressão que não tem pau, meu Brasil, Brasil, esquentar Vossas bandeiras, iluminar os terreiros que nós queremos amar Nunca vi fazer tanta exigência Me fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai, meu Deus, que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia, meu filho, que se há de fazer Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai, meu Deus, que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Amélia que era mulher de verdade Amélia que era mulher de verdade Nunca vi fazer tanta exigência Amélia que era mulher de verdade Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai, meu Deus, que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome a meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia, meu filho, que se há de fazer Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do ar Que faz dançar os galhos do arvoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo da café São Paulo da café, Minas da leite E a vila Isabel da samba A vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintém Que nos faz bem Tendo nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas vão logo embora Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo da café, Minas da leite E a vila Isabel da samba A vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintém Que nos faz bem Tendo nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modeste à parte Meus senhores Eu sou da vila Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo da café, Minas da leite E a vila Isabel da samba Na vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintém Que nos faz bem Tendo nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas vão logo embora Eu sei tudo que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Brasil, meu Brasil Brasileiro Mulato e zoneiro O cantorte nos meus versos Brasil, samba que dá Bambuleio que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo No condado Canta de novo Trovador A merengore A luz da lua Toda canção Do seu amor Quero ver Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido rendado Esse coqueiro Que dá coco Foi onde amarro A minha rede Nas noites claras De luar Foi essas fontes Murmurantes Onde eu mato A minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil Lindo e trigueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba E pandeiro Brasil Terra boa E gostosa Da morena Sextrosa E de olhar Indiferente Brasil Samba Que dá Para o mundo Se admirar O Brasil Do meu amor Terra de nosso senhor Abre a cortina Do passado Tira a mãe preta Do cerrado Bota o rei Com o fundado Canta de novo Trova A doa Merengore A luz Da lua Toda canção Do seu amor Quero ver Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando Seu vestido Rendado Esse coqueiro Que dá Foco Foi um dia Amarro A minha Rede Nas noites Claras De luar Oi Essas fontes Murmurantes Onde eu Mato A minha Sede Onde a lua Vem Brincar Esse Brasil Lindo E trigueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba E pandeiro Dá licença Dá licença Dá licença Meu senhor Dá licença Dá licença Que terra mais linda A Bahia eu não vou roubar Tem dó Já disse o poeta Que terra mais linda Não há Isso é velho Do tempo Em que já se escrevia Bahia com H Deixa ver Com meus olhos Diamante e saudoso A Bahia do meu coração Deixa ver Embaixa do sapateiro Charriou Barroquinha Calçada Taboão Sou amigo Que volta feliz Pra teus braços Abertos Bahia Sou poeta E não quero ficar assim Longe da sua magia Deixa ver Teus sobrados Igrejas Teus santos Ladeiras E ontem Está o bom Postal Dá licença Desabra O senhor Do bom fim Salve a santa Bahia Imortal Bahia Dos sonhos Meu Eu fico contente Da vida Em saber Que a Bahia É Brasil Dá licença Dá licença Meu senhor Dá licença Dá licença Pra ioiô Eu sou amante Da gostosa Bahia Porém Pra saber Seu segredo Serei Bahia Baiano Também Dá licença De gostar Um pouquinho Só A Bahia Eu não vou Roubar Tem dó Já disse Já disse O poeta Que terra Mais linda Não há Isso É velho Do tempo Em que já Se escrevia Bahia Com H Deixa ver Com meus olhos Diamante Saudoso A Bahia Do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro Chariú Barroquinha Calçada Taboão Sou amigo Que volta Feliz Pra teus Braços Abertos Bahia Sou poeta E não quero Ficar assim Longe Da sua Magia Deixa ver Teus sobrados Igrejas Teus santos Ladeiras E montes Talpão Postal Dá licença Diz Abro Senhor Do golfinho Salve A Santa Bahia Imortal Bahia Dos sonhos Meu Eu fico Contente Da vida Em saber Que a Bahia É Brasil Dá licença Dá licença Meu Senhor Dá licença Dá licença Pra Ioiô Eu sou amante Da gostosa Bahia Porém Pra saber Seu segredo Serei Baiano Também Dá licença Te mostrar Um pouquinho Sou Pra Bahia Eu não vou Roubar Tem dó Já disse O poeta Que terra Mais linda Não há Isso é velho Do tempo Em que já Se escrevia Bahia Com Agora Deixa ver Com meus olhos De amante Saudosa Bahia Do meu coração Deixa ver Baixa Do sapateiro Charrinho Barroquinha Calçada Taboão Sou amigo Que volta Feliz Pra que os braços Abertos Bahia Sou poeta E não quero Ficar assim Longe Da sua Magia Deixa Vem Teus sobrados Igrejas Teus santos Ladeiras E montes Estou Um postal Dá licença De rezar Pro senhor Do bofim Salve a santa Bahia Imortal Bahia Dos sonhos Mio Eu fico Contente Da vida Em saber Que a Bahia É Brasil Salve a santa Bahia Imortal Bahia Dos sonhos Mio Eu fico Contente Da vida Em saber Que a Bahia É Brasil Louco Pelas ruas Ele andava E o coitado Chorava Transformou-se Até num vagabundo Para ele A vida Não valia Nada Para ele A mulher Amada Era Seu mundo Louco 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 Pelas ruas Ele andava E o coitado Eu chorava Transformou-se Até num vagabundo Para ele A vida Não valia Nada Para ele A mulher Amada Fera 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 Seu mundo Conselhos Eu lhe dei Para ele Esquecer Aquele Falso Amor Ele se Convenceu E ela Nunca Mereceu Nem Reparou Sua Grande Torque Louco Louco Pelas ruas Ele andava E o coitado Chorava Transformou-se Até num vagabundo Para ele A vida Não valia Nada Para ele A mulher Amada Era Seu mundo Rosa Morena Onde Vais Morena Rosa Com essa Rosa No cabelo E esse Andar De Moça Prosa Morena Morena Rosa Oh Rosa Morena Onde Vais Morena Rosa Com essa Rosa No cabelo E esse Andar De Moça Rosa Rosa Morena 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 Rosa Rosa Morena O samba Está esperando Esperando Pra te ver Deixa de parte Essa coisa De dengosa Anda Rosa Vem me ver Deixa de lado Essa pose Vem pro samba Vem samba Que o pessoal Tá cansado De esperar De esperar Rosa Que o pessoal Tá cansado De esperar Morena Rosa Que o pessoal Tá cansado De esperar Rosa Morena Onde Vais Morena Rosa Onde Vais Morena Rosa Com essa Rosa No cabelo E esse Andar De moça Prosa Morena Morena Rosa Rosa Morena O samba Está esperando Esperando Pra Te Vem 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 Deixa de parte Essa coisa De dengosa Anda Rosa Vem me ver Vem Deixa de lado Essa pose Vem pro samba Vem samba Que o pessoal Tá cansado De esperar Vem Que o pessoal Tá cansado De esperar Morena Rosa Que o pessoal Tá cansado De esperar Vem Rosa Que o pessoal Tá cansado Te esperar De esperar Um rancho Fundo Bem pra lá Do fim Do mundo Onde a dor E a saudade Contam Coisas Da cidade Um rancho Fundo De olhar Triste Profundo Moreno Canta as mágoas Como os olhos Rasos D'água Pobre Moreno Que de tarde No sereno Espera A lua No terreiro Tendo Cigarro Por companheiro De um aceno Ele pega A nave E rola E a lua Por esmola Vem pro quintal Desse moreno Um rancho Fundo Bem pra lá Do fim Do mundo Nunca mais Houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoreitos Já não contam Mais segredos E a última palmeira Já morreu Na cordilheira Os passarinhos Internaram-se Nos linhas De tão triste Essa tristeza Enche de tédio A natureza Tudo porque Só por causa Do morino Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De sapé De sapé Onde A natureza E a última palmeira De sapé De sapé Onde A natureza E a última palmeira A natureza No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoreiros já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos rios, de tão triste essa tristeza, enche de tédio da natureza. Tudo porque, só por causa do morir, que era grande hoje é pequeno, para uma casa de sapé. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está esse edifício, o ardo era uma casa, veia um palacete assobratado. Foi ali seu moço que o mato grosso e o joga, construímos nossa maloca. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está esse edifício, o ardo era uma casa, veia um palacete assobratado. Foi ali seu moço que o mato grosso e o joga, construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se alembrar, e os homens com ferramenta e o dom de roupa. Peguemos todas as nossas coisas, e fomos pro meio da rua, crescer a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato grosso quis gritar, mas em cima eu falei, o som tá com a razão, nós abrimos de outro lugar. O sol se conforme o pão do jogo a falou, Deus dá o frio conforme o corpo e flor. E hoje nós pega as palhas na grama do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, din-din-dum, que nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din-din-dum, que nós passemos dias felizes de nossa vida. Seu senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Saudosa maloca, maloca querida, din-din-dum, que nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca, maloca querida, din-dum. Saudosa maloca, maloca querida, din- meno. Saudosa maloca, maloca querida, din-din-dir de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din-dum, que nós passemos perdura nova. Saiz maloca, maloca, maloca querida, din- 합니다. Saudosa maloca, maloca, maloca querida, din-ITA중에-din-iments. Saudosa maloca, segunda lei, terceira, din-america querida, garBSaam e tim concepts. O homem tá com a razão, mas arranja outro lugar Só se conformemos quando o Jocá falou Deus dá o frio, o cor, o meu cobertor E hoje nós pega a saia, a grama do jardim E pra esquentar nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Dindindão de nós passemos dias felizes de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Dindindão de nós passemos dias felizes de nossa vida Dindindão de nós Dindindão de nós Amor que é passado Dindindindão de nós Dindindão 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 de nós Adeus, amor, eu vou partir Força ao longe um clarinho Mas onde eu for, irei sentir Os teus passos junto a mim Estando em noite, estando a solis Ouviria a tua voz A luz que brilha em teu olhar A certeza me deu Prendi que ninguém pode afastar O meu coração inteiro No céu, na terra, onde for Liberar nosso amor O meu coração inteiro Eu vou te dar Adeus amor, eu vou partir, força ao longe um clare Mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim Estando em luz, estando a sós, ouvirei todos os teus, luz que brilha em teu olhar A certeza me deu, de que ninguém pode afastar o meu coração No céu, na terra de flor, viverá o nosso amor Música 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 Amém.